E aí galera, beleza? Urso Supergamer na área trazendo pra vocês, ETS2 Mãe, vem aqui comigo Vem aqui, mãe E aí galera, estamos aqui nesse joguinho que é muito louco E pediram o Mercedes Artron pra mim Pediram não, né? Eu acho que ele não é esse Mas eu vi umas fotos lá na internet e tal E achei Esse aqui, pediram o Mercedes 23, 24 pra mim Tá aqui, ó, em cima aqui Dá pra ler aí Essa aqui é a lista de salvos Quem pediu o Mercedes foi o Rianjibin Ele pediu aí pra trazer E tem uma pequena lista de nomes aqui, ó Pequena lista de nomes Que se inscreveu... Eita, bati na câmera Que se inscreveu no canal aí, esse tempo atrás Então vamos lá Julián Feche Feche? Feche? Sei lá como é que é esse nome aqui Se errar algum aí, desculpa William Elias Oito... Oito... Eita, pega, tô analfabeto hoje, hein Mãe, lê aqui pra mim Oito... Oitenta e um, vinte e um, João Gabriel Alonaki Nossa Senhora Luiz Eduardo Breno Silva Adriana Vieira de Araújo Deixa eu respirar aqui João Pedro Silva Lima Eduardo Alves Gabriel Vinícius de Biasi É... Estilingues Estilingues Live Lucas Carvalho Barcelos Felipe Rodrigues Gustavo Balochini Ah! Burliski West Game Pace Tontoriais Nathan Rodrigues Natan Rodrigues 02Tel Junior L Ou um, sei lá como é que é É... João Pedro Alves Danilo Das Quebrada Deninho Das Quebrada, quer dizer Lucy Lucian É... Nome de bando, será que é isso aí? Aplebox Romênia România Romênia, acho que é Romênia É... Dan Alnate José Henrique Neco José Wodes E o Elton Game Acabou Mãe, guarda aqui pra mim Mãe Então, vamos começar aqui Essa pequena viagem É... Eu vou ficar sem computador Numa semana Minha mãe falou que vai tirar O computador de mim É... Vocês brilhem com ela, por favor Deixa seu like aí Pra mostrar pra ela Pera aí Que que tem aqui Vou mostrar pra ela Que eu mereço Mexer no computador Deixa o like aí Pra ela saber Que eu estou fazendo Alguma coisa Além de ser vagabundo É, eu não sou vagabundo não Vocês ouviram É, eu sou o menino Trabalhador aí Lá em Corinthians Mentira Aqui é Palmeiras Então, vamos embora Essa viagem muito louca É... Eu peguei uma viagem Pra... Pra, 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 pra Uma viagem Pra Berlim De Orgut Dezoito toneladas Que que foi? Aí, minha mãe Quer ir comigo, ó Mãe, minha mãe É Berlim É lá nos Estados Unidos Você quer ir comigo? É Você paga a minha passagem? Aí, ó Tá bancando, ó Eu não Eu vou ter que dar o dinheiro Pra você pagar Não quero não Vamos entrar aqui Na rodovia Porque não pode ficar andando No... No... Acostamento, né E galera Esse... Esse Atron aqui É bem legal mesmo Aí Então, tem lá o meu blog Lá Wordpress Passem lá E... Pra... Dar aquela ajuda Esse mod vai tá Lá pra vocês baixarem Eu queria fazer com a carga De mod aqui Mas não deu Eu queria ir lá Fazer com uma Carga do um bitrem Mas não deu pra fazer Porque Ele buga o jogo Ele trava o jogo Ele faz um monte de coisa Com o jogo E não presta A carga não O caminhão sim É... Eu estou usando As rodas do... Que o Tony fez O Tony... O Tony Nunes Eita, pega Estou usando As rodas As rodas Que o Tony Nunes Fez Também vai tá lá Se eu achar De novo Pra abaixar o... Eu coloco lá É... O G27 Está configurado Pra... Trocar de marcha Em marcha Deu perto o botão ali Daí vai Das coisas Vai travar de novo Vai Achei que ia cair de novo Porque Na outra carga era assim Chegava numa parte Travava Daí caía Mas é isso aí galera Deixa eu ver aqui Vamos ver por dentro Aqui os detalhes Ó Tirar aqui Isso aqui Tem bastante detalhes No caminhão Tem o... Esse aqui é um que Dá pra colocar A maioria dos Mercedes antigos E... E pessoal É... Agora Agora, agora, agora A Mercedes liberou Pro ETS aí Pra quem não sabe A Mercedes liberou Pra... Colocar o seu símbolo Aqui ó Agora Agora está realmente Mercedes-Benz Cadê? 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 Aqui Realmente está Mercedes-Benz Ué, tava Oxi Eu não tô fumando Nada ainda não Tava Mercedes aqui Agora há pouco Deve ter mudado aí Mas estava Mercedes Mãe O que eu faço agora? Eu falei que eu não tô fumando Nada Mãe Pega um café Pra mim Pega um café Pega um café pra mim Não, não quero isso não Deixa quieto É... O que eu tenho que falar mais aqui? Então estamos chegando aí Nos 400 inscritos Falta 6 4 na minha contagem aqui Tô com 496 É... Já falei do blog Já falei... Ah não É... Falta uma coisa aí Então É... Então tem o sorteio aí Do jogo, né Do Eurotruc Tem o sorteio aí Que eu tô fazendo Se você não viu o vídeo Vai tá na descrição Vem até aqui pra baixo Ali, ó Pra baixo ali E olhem Porque Vai ser sorteado aí Quinta-feira Eu vou postar o vídeo Quinta-feira Eu já Já fiz o sorteio Vou postar a quinta-feira O vídeo lá Pra mostrar Quem ganhou e tal E... Se não tiver inscrito Já perdeu Porque É... Cê sabe como que é, né E... Não deixe de acompanhar o canal Sempre vai ter tendo coisa legal aí Não é, Mike? Você gosta do canal? É, ela falou que gosta Mentira Ela falou que odeia Ela falou Moleque aí Fica o dia inteiro no computador Não sei o quê Mãe, vem aqui comigo Aí, tá vendo? Esse caminhão aqui Ele é um pouco lerdo Ele tem 300 e poucos cavalos 300 e 96 eu acho Se não me engano Ai, ah Minha mãe falou que Eu falei que o caminhão tem 396 cavalos Minha mãe falou que tem um burro dirigindo Eu sofro bullying Brulho em casa Eu sou bullying Eu sou bullying em casa, cara Eu sofri bullying em casa Isso é muito triste Mãe, dá dinheiro Tem mais dinheiro que você Não tem nada É... E pessoal, né Eu tô no 1.14 O beta, né É... Que dá pra subir e abaixar a roda do caminhão lá E... É... Tá bem legal mesmo Quando eu tava lá com o caminhão que não era mod Eu pegava e ficava abaixando e erguendo o eixo E... E eu achava bem legal isso aí Porque... Nunca teve isso aí no... No jogo No jogo nenhum eu vi isso aí O ETS está muito legal Mas... Sabe quando vem o... American Truck, né Vem por aí o American Truck E eu quero jogar muito esse jogo Mas... O que que eu fiz aqui? Tá Eu bati a mão... Passei a mão na frente da câmera assim É... E o American Truck vai sair Eu quero saber quando certinho pra mim Guardar o dinheiro pra mim comprar Porque eu não gosto de coisas pirateadas Mas você é pirateadora? Daqui a pouco eu vou um chinelo aqui na minha cabeça Vocês não vão ver Porque não tá mostrando a minha cabeça Daqui a pouco... Daqui a pouco só vê eu desmaiando aqui Chinelado na minha testa Não, minha mãe nunca... Minha mãe nunca me bateu assim não Minha mãe é gente boa Quando eu peço 50 reais não dá Mãe, um dia eu vou gravar você fazendo... Jogando o Eurotruck, tá? Jogando esse aqui o pool Não, pool não Pool é cheio Pool é cheio de... De... De fez assim Mãe, você quer jogar o Eurotruck? Vou gravar, vem aqui Vem, mãe Dia das mães, você aceita? Dia das mães, você aceita gravar um vídeo comigo? Aí, ó Dia das mães Já tá confirmado aí Minha mãe falou que vai gravar um vídeo de Eurotruck comigo Ela dirigindo E eu do lado conversando E a Facecam Se você quiser aquele whisky Aquele whisky de 5 litros Que o pai tem ali do lado Aí grava também Não tem problema não Aí você não pode dirigir Ai, ai Aqui não tem barro Minha mãe tem medo de barro Quando chega no barro Toma um copo de whisky Já era Vambora Então galera Falta Deixa eu ver aqui Quantos quilômetros Eita que não É Aqui Aqui Falta aí 476 quilômetros Eu não vou até o fim Porque é muito comprida Como eu falei Eu tinha pegado Toda a carga Do bitrem Da Rondon Da Rondon Sei lá Como é que vocês chamam aí É Eu tinha pegado Um bitrem lá Mas só que ele buga muito o jogo E Tava travando Tava fazendo um monte de coisa lá E eu Não gostei E não vou trazer É Lembrando Esse mod aqui Vai estar no meu wordpress É Orsopardo.com Barra wordpress Não Orsopardo.wordpress.com É O link na descrição Deixa eu falar Mais alguma coisa Que Mãe O que tem que falar mais Não sei Aí Mãe Bati O motorescido caminhão Disse que está tudo bem É Lá vem um túnel Eu queria trocar Esse volante aqui Não A peça inteira Não é só O volante aqui Mas minha mãe Não me dá dinheiro Eu vou ver Se eu consigo trocar Esse aqui Colocar um Volante Filezinho Eu queria um maiorzinho Tipo aqui Assim Só pra Não Só pra ficar bonito mesmo Porque eu não gosto desse aqui Eu acho ele pequeno E feio Não gosto Desses botões Do lado Assim Engasguei um pouquinho Aqui Eu não gosto Eu não gosto Desses botões Do lado Eu vou trocar Colocar um Talvez um volante De saveiro Eu tenho que ver Se dá certinho No cubo aqui Aquele cubo dele Aqui Certinho Aí se pegar A gente A gente faz um vídeo Aí instalando E gravando Certinho Ou Instalando E jogando Certinho Aí Unbox Make Unbox E instalação 12 minutos De vídeo Mãe O que o pessoal faz Depois de 10 minutos De vídeo Como que você não sabe Mãe O que o pessoal faz Depois de 10 minutos De vídeo Não Mãe É Também Tem que assistir Os 15 minutos Mas tem que fazer Outra coisa Deixar o seu like E compartilhar Pra ajudar Nas redes sociais Que ajuda muito Viu Minha mãe Falou que você tem Que assistir Até os 15 minutos Depois que passou Dos 10 E se você chegou Até aqui Você sabe Que esse vídeo Tá legal Porque Minha mãe Não me bateu Ainda Acho que Eu vou ficar Uma semana Sem computador Sem vídeo No canal Caso fique Sem conteúdo Aí você já sabe O que aconteceu É Vamos fazer Aqui a voltinha Farolzinho Xenon Xenon Tô com esse mod Do Xenon Também Vou até lá Na banguela Da luz alta Aqui Deixa eu Não tem Alternativa Luz alternativa Ó Subindo na banguelinha Tá no neutra Tá no neutraço Ó Subindo na banguela Aqui eu engatei Vambora Não preciso vir aqui não É O que eu tenho que falar mais Bom galera Tem a página Também no facebook Aí Mas só que Eu não tô deixando Ela meio de lado Mas Tem ela aí Passem lá também Vai tá aí na descrição Se você quiser jogar comigo Farm Simulator O ETS O Cacete A4 Se você quiser jogar aí Adicione na Steam E no Skype Que tá aí na descrição Meu facebook pessoal Também vai tá aí Eu não ligo aí Se vocês adicionarem lá não Eu Planei aí É Se quiser passar lá Tanto faz Não tô usando Se quiser passar lá Adicionar Adicione lá Não Não vai incomodar nem nada É Sempre se você quiser jogar Na Steam lá Se eu não tiver já jogando E gravando Talvez as vezes É Entra lá A gente sempre joga assim direto E Aí dá pra jogar De boa Eu vou entrar nessa cidade aqui Que é encabar o vídeo O vídeo Vídeo de 16 minutos Aí ó Minha mãe falou assim É Grava um vídeo Só de 15 minutos E não passa Já tá passando aqui a pouco Daqui a pouco Tô ferrado Já veio com mer né Vamos chegar na cidadezinha aqui Pra gente acabar esse vídeo Eu vou entrar ali na Na concessionária Não Vou chegar na No posto Vamos no posto Não vai dar pra acabar essa viagem Porque ela é muito comprida Vamos aqui Entrar pro lado aqui O ETS tá atualizando aí Mais ou menos Toda semana Eu não tô Prestando bem atenção Quando assim Porque ele lançou O Farm Simulator Galera Então Tá tendo bastante Farm Simulator No canal Tá saindo Bastante aí Vídeo deles Tô gravando Multiplayer Com o Zulu Com o Zulu Nesse toque aí E eu Afoguei o caminhão Não Seu porra Não mexe não Palhaço Eita Caminhão doido Liga Vambora Vai Esperi O sinal Fecho Abri Daí O caminhão Andou Desligou Chegar aqui No postinho Chegando aqui Já Vamos entrar Aqui No posto Chegar Aqui Então galera Chegamos ao final Desse vídeo Aquele like Aquele favorito Aquele compartilhamento Muito louco Mãe O que deve fazer Mãe Mãe Acorda Terminar o vídeo Tá isso aí Tô terminando esse vídeo Por aqui Fica com Deus Até a próxima Tchau